Fala galera para os Maltina, eu sou o William, você está no canal da Tudo de Vasco Se você quer dar um apoio para nós aí, já vai deixando o seu like Se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo E dar uma moral para a gente aí Hoje eu vou falar um pouco sobre as duas contratações que estão muito próximas de acontecer aí Dois atacantes Então, bora para o vídeo Já confirmado é o Ponta Eric, que chega do Ipiranga no sábado para assinar contrato de empréstimo até o final do ano O outro é o Zé Vitor, centroavante do Marcílio Dias Que ainda faltam alguns detalhes burocráticos Mas esse chegaria com um contrato em definitivo com o Gigante por dois anos E aí, gostou dessas últimas duas contratações? Deixa nos comentários aqui qual que você gostou mais Ou se não gostou de nenhum dos dois também, né? Para eu poder saber e poder avaliar e poder ter essa interação E também, não deixe de apoiar o canal Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Então, eu já quero fazer um convite especial também para você Que aqui na descrição desse vídeo Tem a Linktree, que é a nossa árvore de links Ali você pode acessar a Turd Vasco em todas as outras plataformas E também agora a gente tem a loja Que é vinculada ao Magazine Luiza Onde você pode encontrar os melhores produtos do Vasco Ou outros produtos que você desejar E também, fique à vontade para dar um apoio para a gente aí Em forma de doação Se você quiser dar uma força para o nosso trabalho aí Tamo junto, galera! Valeu!